Todo artista, o primeiro sonho é gravar um disco. Chegou. Pedro Assade de Medeiros Torres, mas Mosquito desde moleque. Comecei, eu frequentava a casa de um amigo, se ouvia muita música lá, muito Zeca Pagodinho, muito Chico Buarque, muita Maria Bethânia. Fui me apaixonando pelas letras de Zeca Pagodinho e quando eu vi eu já estava cantando, fui para o caminho do samba. Um outro amigo que tinha um quiosque na Praia da Bica, ali na Ilha do Governador, ele falou, pô, a gente podia fazer um pagode aqui na sexta-feira. Aí começou esse lance de verso, de improviso, ele fez um verso e quando eu vi eu já tinha respondido, foi muito impulsivo, nunca tinha feito aquilo antes. O amor mandou dizer, em nome da felicidade, que ele precisa ser, entre nós prioridade. Eu lembro quando eu conheci o Xande, aí ele me viu versando, ele nem sentou, ele já veio direto, pegou o microfone, aí começou a guerra de verso. Quando eu vi o Mosquito, a primeira coisa que veio no pensamento, caramba, Zeca Pagodinho, quando era novo. Primeiro eu me encantei com a agilidade que ele tem e com o talento dele no verso de improviso. E é um cara que é original, é um cara que tem personalidade. Eu acho que para viver na música tem que ter personalidade. Eu ouvi uma gravação de Mosquito, ouvi um vídeo só por hoje, um samba espetacular. Aquele ranço do samba verdadeiro, né? Meu mundo ficou pequeno E a mente fora do lugar Sou o escravo da solidão Perdi o prazer de viver O mosquito foi lá, o mosquito sabe tudo. Eu soube porque ele gravou Não Enche agora recentemente E gostei enormemente Para completar a participação do meu maior ídolo na música Salve, Zeca Pagodinho Faz um ano ou mais Desde o dia em que eu perdi O sono, rapaz Acho até que exagerei Larei demais Mas agora é tanto feio Não me faz, não quero mais Não vou pra trás É, presente de aniversário, mano No início é todo um sonho Mas no fim Dá uma voz dizendo assim Valeu 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 Valeu, Mosquito Valeu Tamo junto E as beijões poo liveru namo agribu namo Separado go limbo warno fil gal' 哪 gal' sa gal' Bill